Olá, meus amores e minhas amorinhas! Tudo bom, meus amores? Espero que sim! Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mas antes não esquece do like, de se inscrever aqui embaixo também Não esquece de se inscrever, gente, se você é novo, se você tá me conhecendo por esse vídeo, então se inscreve Vou tá deixando meu Instagram aqui na telinha pra vocês também me seguirem no Instagram, pra quem não me acompanha por lá Lá eu posto uma gente foto e lá, gente, eu posto tudo em tempo real, então se você quiser me acompanhar em tempo real é no Instagram, tá bom? Vou deixar também todas as redes sociais na descrição do vídeo, como uma página no Facebook, várias coisas legais Bom, gente, o vídeo de hoje, deixa eu fechar aqui a janela, gente, tá entrando vento, vocês tão vendo que meu cabelo tá voando? Bom, meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo que eu falei assim, gente, eu gravo agora ou eu gravo depois? Depois, daqui a um tempinho, só que eu falei, ah, vou fazer agora Que é sobre o meu estoque de fraldas, gente Eu tô gravando esse vídeo antes de fazer o chá da Alice, só que o chá, gente, é praticamente semana que vem Então, eu devia ter gravado depois, mas só que eu vou gravando porque eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei pra Alice e não o que eu ganhei Bom, meus amores, uma das coisas de quando eu fiquei grávida, que eu fiquei mais louca pra fazer a primeira compra foi da fralda, gente Porque fralda é uma coisa bem complexa E aí, eu perguntei pra vocês no meu Instagram, porque muitas pessoas que me seguem já são mães E tem uma experiência maior pra conversar e explicar pra mim como que funcionava E eu perguntei pra vocês sobre fraldas, tipo assim, gente, qual que é a melhor fralda? É a marca que vocês gostam, que vocês usam no filho de vocês? E uma das marcas que mais foram recomendadas pra mim, que vocês me recomendaram, foi a Baby Sick Ou Baby Sick, Baby Sick, alguma coisa assim Que é a fralda Baby Sick, eu vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês, pra vocês verem o tanto de fralda que eu comprei Mas eu vou explicar pra vocês, falar a quantidade certinho, quanto que eu gastei com as fraldas Então, bora lá Aí, eu lembro que eu tava, eu tinha acabado de sair da igreja E eu tava, acho que com 4 meses por aí E eu falei assim pro meu marido Moro, eu quero comprar um pacote de fraldas, eu quero comprar o primeiro pacote de fraldas da Alice Aí eu fui numa farmácia e comprei o pacote de fraldas da Baby Sick Que foi o que vocês mais me recomendaram, o pacote de fraldas Então eu falei assim, vou comprar da Baby Sick Que as meninas me recomendaram Aí eu cheguei em casa, postei até nos stories Falei pra vocês, gente, acabei de comprar o primeiro pacote de fraldas da Alice E postei a foto Aí eu fiquei muito feliz, que eu postei a foto da Baby Sick E vocês falaram, nossa, Mara, essa fralda é ótima Você vai amar, uso no meu filho É muito boa, não vaza E aí, eu queria falar pra vocês as quantidades de fraldas que eu já tenho Mas eu vou falar, gente, só as fraldas que eu comprei Não as que eu ganhei Depois eu posso gravar um vídeo de estoque de fraldas Que eu mostro todas as fraldas As que eu ganhei e as que eu comprei também, tá? Eu comprei muita fralda Eu sempre fui aloca e prevenida Então eu falei assim, não, quando eu fizer meu chá de bebê Eu quero fazer o chá pra pedir só fralda G Então eu mesma que vou comprar todas as minhas fraldas Eu mesma que vou comprar todas as fraldas P e M E R e N E a G eu vou deixar pra pedir pro pessoal no chá de bebê No começo eu não tava muito animada pra fazer o chá de bebê Sinceramente Eu falei assim, ah, será que vale a pena? Só que depois eu quis fazer só pra guardar esse momento, sabe? Porque eu não fiz chá de revelação Então eu falei assim, vou fazer o chá de bebê só pra guardar esse momento Bom, agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou falar pra vocês Como que eu me inspirei Nossa Mari, você comprou todas as fraldas P e M Mas você sabe a numeração certa? Quantas você comprou? Bom, existem várias tabelas aqui no Google Que você joga Tabela de fraldas Que ele fala mais ou menos Mais ou menos, gente Porque como eu vou falar aqui pra vocês Eu acho que vocês iam comentar Mas eu já vou adiantar Cada bebê é relativo Então assim, tem bebê que já nasce usando P Tem bebê que já nasce usando M Então tem bebê que nem usa RN Então assim, é muito relativo de bebê pra bebê Por isso que essas tabelas não são tão confiáveis Tem tabela que não tem nada a ver Assim como eu li também Que muita gente falou que a tabela deu certinho pro bebê delas Então assim, eu segui as tabelas Mas bem à risca mesmo, tá? Se faltar Eu compro mais E se sobrar eu vou doar Então essa é a questão Comprei Enfim Bom, como que eu fiz? Eu falei assim Eu joguei no Google Tabela de quantidade de fraldas E também vi vários vídeos de mamães aqui no YouTube Aí eu achei uma tabela que falava Mais ou menos a quantidade de fralda que o bebê usava Mais ou menos a quantidade que usava de RN, P, M, G E aí eu segui a tabela do P e do M Apenas Eu não comprei nenhuma RN Eu vou deixar pra comprar só quando ali estiver pra nascer E... ok Porque vocês sabem, mãe Vocês sabem, gente Que mãe de primeira viagem não sabe de nada, sabe? Então a gente precisa Descobrir quantas fraldas meu bebê vai usar A gente é mãe de primeira viagem A gente nunca teve um bebê Não sabe como que funciona Não sabe a quantidade, sabe? E às vezes o Google ajuda a gente Mesmo que não seja a tabela correta certinha Mas o Google ajuda a gente Bom, eu comprei fraldas de várias marcas Eu comprei mais da Babysig Da Babysig eu comprei muitas Eu comprei da Pompom também Eu comprei da Mami Poco E... outra marca só que eu esqueci também É, eu esqueci Eu não comprei nenhuma Pampers E não pretendo comprar Pampers, gente Sério Bom, deixa eu falar pra vocês A quantidade de fraldas que eu já tenho Que eu comprei Eu comprei 516 unidades de fraldas P, tá? Essas foram as fraldas P E M Eu comprei 1092 unidades de fralda M Apenas isso É... foi caro, gente Fralda é um pouquinho caro Mas no começo da minha gravidez, gente Eu agradeço muito a Deus Por eu ter pensado nisso No começo da minha gravidez Eu tava assim É... Graças a Deus Meu trabalho estava indo bem Então assim Eu já comprei todas as fraldas Eu já gastei todo o meu dinheiro Não que não esteja indo bem Meu trabalho agora Mas eu tava ganhando Um dinheiro bom Eu falei assim Gente, eu já vou comprar as fraldas Logo pra... Vai que no futuro Eu não tenha tanto dinheiro assim Que eu tenho agora Eu vou comprar agora E eu comprei E não me arrependo nada disso Porque agora Eu tô com a minha cabeça Mega aliviada De não precisar comprar fralda E agora eu vou mostrar pra vocês Todas as minhas fraldas Eu comprei No mercado livre, tá? A única fralda que eu comprei Que... Na... Na farmácia Foi a fralda que eu falei pra vocês Que foi o primeiro pacote de fraldas E eu quero mostrar pra vocês O quanto que eu já gastei de fralda, gente Vamos ser realistas Então eu tô aqui entrando Na minha conta do mercado livre Gente, eu quero mostrar pra vocês Só pra vocês terem uma noção Pra ajudar as mamães de primeira viagem É claro que, gente Eu decidi comprar Esse estoque de fraldas Mas você... Muita gente não compra tudo isso de uma vez Eu que sou louca mesmo Então assim, ó Na primeira vez que eu comprei Eu comprei essa aqui, ó Fraldas Baby Seek Eu comprei 280 unidades No mercado livre E eu paguei 280 unidades No mercado livre E nessa unidade aqui Eu paguei 230 reais 230 Veio 280 unidades Saiu por menos de um real Cada fralda Tá? Então eu comprei esse daqui Aí, depois eu comprei também Fraldas da Pompom Eu comprei seis... Seis... Seis pacotão Eu não sei quanto veio no total Mas aí deu seis pacotes Eu não lembro quanto Que tem cada pacote Mas deu 119,90 Aí eu comprei essa daqui Da Pompom Com seis pacotes de fraldas Como eu falei pra vocês Não fala aqui quantas É um pacote Mas enfim Depois vocês vão saber Aí depois eu comprei Ah, eu comprei também da Kramer Pra testar Muita gente falou bem da Kramer Muita gente falou mal Falei assim Ah, gente Vou comprar pra testar Aí eu comprei três pacotes E cada pacote tinha 32 unidades E eu paguei Nessa daqui da Kramer Ó, é... 60 reais 59,90 Gente, essas compras aqui Eu fiz bem no início Da minha gravidez, tá? Graças a Deus Aí depois, gente Eu comprei Um kit com seis Da... Da Hugs Eu comprei Hugs também Comprei Hugs e Kramer 216 unidades Eu achei muito barato Porque saiu menos de um real Saiu por 131, gente 216 unidades Ó 216 unidades Aqui, ó Essa daqui é da Hugs Tá vendo? Aí Depois eu comprei Lencinho umedecido Mas isso aqui é só sobre fraldas Aí depois eu comprei Mais da Pompom Eu comprei Um pacotão com 50 Eu comprei três unidades Três vezes 50 Que saiu por 37 vezes 3 Aqui não mostra aqui Então cada pacote com 50 fraldas Deu 36 reais Aí eu comprei esse daqui também Da Pompom Por isso que eu comprei Algumas marcas diferentes Pra testar Mas acho que a minha favorita De todas Vai ser a Baby Sick Aí eu comprei também A... 232 fraldas Hugs Turma da Mônica M Gente, vocês podem achar Que tem muito, né? Só que bebê Caga demais Ó Aqui Essa daqui Tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar A última que eu comprei Foi essa daqui, ó Com 210 unidades Da... Da Lula e Tunis Que foi 119 reais Ó 100... 100... 210 unidades Que foi 119 reais Essas foram todas as fraldas Que eu comprei E assim, gente Não me arrependo de ter comprado Não me arrependo mesmo Porque no chá Eu quero pedir só fralda G Quando eu fizer o chá Eu venho falar pra vocês Quantas fraldas G eu ganhei E fazer um total De quantas fraldas Alice tem No total Vamos ver se eu quero falar Mais alguma coisa pra vocês Se eu tenho mais alguma coisa Pra falar Bom, gente É... A minha marca favorita Que eu acho que vai ser a melhor Pra Alice Vai ser a Babesick Babesack Porque muita gente Falou bem dela E acho que vai ser A primeira fralda Que quando a Alice nasceu Eu já quero testar nela É a Babesick Muita gente falou muito, muito bem Então assim Eu tô colocando uma expectativa Muito grande nessa fralda E eu acho que sim Vai ser muito boa Então... Quando eu tiver Todas as fraldas certinho Que eu já tiver ganhado do chá Eu vou fazer um vídeo Completinho Com todas as fraldas Realmente que a Alice tem E aí eu vou mostrar pra vocês Quantas fraldas eu ganhei No chá de bebê Se eu ganhei muita Se eu ganhei pouca Porque gente No meu chá Vai poucas pessoas Então eu não espero ganhar Tipo muita fralda G também Tá? Mas aí depois Como vocês sabem Que eu falei pra vocês Se sobrar a gente doa Se faltar a gente compra mais Tá? E como eu falei pra vocês Uma gente primeira viagem É um mundo totalmente novo Eu não sei de nada Então tudo que... É... Eu... O pouquinho que eu sei Foi que eu pesquisei Na internet Enfim A internet gente Hoje em dia É salva vidas Pra quem é mãe de primeira viagem Porque tudo que a gente quer A gente acha na internet Porque a gente não sabe de nada Sabe? É um mundo completamente novo Então nossa cabeça ainda Tá tipo assim Gente Será que meu bebê Vai usar poucas fraldas Ou muitas fraldas? Né? Então é um mundo meio louco Mas eu vou compartilhar Vou... Estarei aqui compartilhando Tudo com vocês Depois que a Alice nascer também Não vou deixar de postar nada aqui Que eu sei que vocês gostam Desse tipo de vídeo Um big beijo Meus amores Não esquece do like De se inscrever aqui embaixo No canal E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau